E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um skin aí, de Nami, uma das personagens do seriado lá do anime One Piece. Essa skin aqui também foi postada por Bayou Naui, tá bacana a skin, tá bem texturizada, agora ela tá com uma expressão diferente no rosto, da primeira versão que eu havia postado, agora tá com a cara de mau. As texturas também tá bacana, tá perfeitinho, tá bacaninha, pra quem que estiver procurando uma skin diferente também, tá aqui ó, o cabelinho dela. Beleza então, galera? Beleza então? Então, fui!